Olá, meu nome é Nicola, estamos aqui em São Paulo, adestindo a Cidade do Livro. Bom, a gente está aqui imaginando, eu, como eu imagino, a Cidade do Livro, ou seja, onde a gente vai andar com o detetive Xerox Homem, que vai ser lá no Cidade do Livro, né, a gente vai ter uma esteira que pode partir livros, essas coisas, e a gente pode parar no escritório e dar uma olhadinha em livros. Eu não imagino muito bem, mas é isso que eu imagino. Obrigada, tchau, falou.